Música 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 Ó, vou fazer uma visita pra você lá, um mês que vem. Bom dia, pode botar lá. Música Mas eu amo a carixa, que eu quero feliz Contigo em toda a família do juiz Conexuneça e desimilebrada Conexuneça e desimilebrada Mas em segundo lugar, me pega o rei Conexuneça e o rato do Cico Conexuneça e o rei Conexuneça e o rei Você tem nada mais Conhexuneça e o rei Você é só da minha vida, minha vontade Você não é de cura, você não tem nada Você não tem nada, você não tem nada Você não tem nada, você não tem nada Você não tem nada Todas as mulheres têm necessidade Mas eu não encontrei no meio da sala Só conversando bem igual se doente Você é só da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é a minha graça O que é isso que é pra mim Deixa eu te amar, vai de conta que sou o primeiro Pra vermelha que sou o primeiro Eu quero te amar, vai de conta que sou o primeiro Pra vermelha que sou o primeiro Eu quero te amar, vai de conta que sou o primeiro Eu quero te amar, vai de conta que sou o primeiro